Música Aqui é vamos nós para mais um treininho Hoje nós temos um M-Record de 9 minutos 9 minutinhos com 30 jumping jacks Ou seja, nós vamos tocar as mãozinhas aqui atrás E depois saltar tocando as mãozinhas lá em cima 30 repetições de jumping jacks Depois nós vamos fazer 30 repetições de corrida no mesmo lugar Ou seja, eu vou levantar o joelho e mexer Levantar esse braço também alternadamente correndo Tentando levantar sempre os joelhos o máximo possível Se eu estiver aqui, isso não tem intensidade Não é bem isso que a gente quer, a não ser que eu não seja mesmo capaz de manter Uma execução criteriosa Depois eu vou fazer ainda 30 repetições de meio burpee No meio burpee nós fazemos uma prancha Ou seja, mão no chão, chutei para cá Chutei para cá, levanto e bato uma palminha Se eu não tiver capacidade de baratar, eu posso fazer um pézinho de cada vez Funciona também, sendo que a versão original é chutando para um lado e para o outro E depois nós vamos fazer 30 jumping squats São agachamentos com um saltinho, um pulinho Baixei 30 repetições Portanto nós temos 4 exercícios Sempre a fazer 30 repetições São 30 repetições de jumping jacks 30 repetições de corrida no lugar 30 repetições de meio burpee E 30 repetições de jumping squats Repetimos em sem loop durante 9 minutos Num treino super cardiorrespiratório De resistência muscular Vamos suar muito Quem gostou do vídeo faz o que? Põe um like e põe subscrever aqui embaixo E se eu quero treinar todos os dias Vou seguir o link para ter acesso a treinos diários e dicas exclusivas Põe um like e põe subscrever aqui embaixo